Opa! Olha só, agora temos editor. Nesse momento o editor é que tá a trabalhar. Eu tô animado. Então eu montei uma equipe. Já tem um editor. Editor, coloca... Vou lhe dar meu trabalho. Coloca... Seu pai aqui. Opa, como é que é, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu sou o Batista Miranda, pra quem não me conhece. E esse é mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu não tô sozinho. Hoje, como sempre, eu tô com o Léo. Tamo sempre aqui pra gravar. Tá tudo bem, tá tudo bem, né? Só pra avisar que no momento que temos que gravar esse vídeo, já gravamos uns 5. Tô cansado. Esse é o primeiro. Olha só, hoje vamos ver as mitadas. Mas hoje vamos ver os vídeos engraçados das TVs daqui de Angola. Os programas de TVs aqui. Falei bonito agora. Mas vamos se focar num programa. Mas vamos se focar num programa que é o Sempre a Subir. Pra quem é angolano nesse momento já tá saltado. Deve tá saltado e fala, uau, nostalgia, nostalgia. É isso. Hoje é Angola. Hoje é Angola. O Sempre a Subir, pra quem não sabe, é um programa de TV de música. Especificamente de Kuduro. O bom é que o programa, tipo, chamavam, tipo... Eles caçavam talento também. Yeah. Descobriam talento, chamavam. Não é só, tipo, a pessoa ficava só a cantar, a cantar. Não eram vistos. Então chamavam pro programa. E talvez as pessoas aí desse outro lado tão se perguntar, mas o que é o Sempre a Subir? Pra quê? Eu acredito que vocês já viram esse vídeo aqui do Pepino de novo. As pessoas já viram esse vídeo do Pepino, que é um vídeo que viralizou muito, mas muito mesmo no Brasil. Eu acredito pra quem é brasileiro e pra quem é angolano já viu esse vídeo. E hoje vamos ver outros vídeos que, pra mim, são bons. Porque o Sempre a Subir é um programa que eu olho e falo, poxa, o Príncipe para o Negro, é de lá, rei do Kuduro. Fez parte dos apresentadores. Eu gosto muito de Kuduro. Eu sou o Mingo Bilo, jogador do Kuduro. Eu sou o Mingo Bilo, jogador do Kuduro. Eu sinto que, pra você ser kudurista, você tem que ser maluco. Porque se você não for, ninguém vai gostar do teu trabalho. O Kuduro tem que meter maluquice também. Tem que meter maluquice. Eu sou o Mingo Bilo, jogador do Kuduro. O Kuduro, jogador do Kuduro. Preciso ter um pouco de maluquice. Pra aparecer mesmo, aí você fala, o Flam é bom. Exemplo disso é Príncipe para o Negro. Eu sou simplesmente rei do Kuduro, como alguns inscritos meus falam. O Fala deles, o Rudo Aire, não sei o que. Ele também fez parte desses programas aqui. Não, é assim, é o seguinte. Eu agora vou parar de falar muito e eles vão mostrar habilidade. Se o telespectador escolhe quem é que está bom, quem é que não. Assim mesmo, é corte da pessoa. A pessoa falou, pronto, quero cortar cabelo. Eu quero fazer um corte de cabelo novo. Tá bom. Não está, porque se eu falar muito, time is drawing, tempo corre. Mano, olha nesta câmera, pisa, mostra. Vê, tô tipo Galileu Galilei. Ves vinto como fez Repele. Vê só sofrimento do Mangolé. No show tu canta e desencanta, mas no fim não vejo a Baculé. Defendo a minha igualdade como fez Martin Luther King. Defendo a minha nação como Mangushi, eu sabia. Não entendi o que ele falou. Isso é sempre a subir. Mona, tati de negri. Eu sou monastar, eu sou do projeto. Não estou de preto, lembro você do Agostinho Neto. Projeto a minha paróquia. Conecto mais pipo que a Nokia. Puto que eu vi a crescer. Tá se bater pra ser a minha cópia. É mal, é mal. Conecto mais puto que a Nokia. É mal, é mal, é mal. Eu apenas sou calmo. Eu se abri a minha boca. Programa vai entrar em sarim. Viste o que ele disse? Ele se abriu a boca dele. O programa vai entrar tipo, ensaímo. Se ensaímo, se é uma boca assim. Olha, vocês não estão entendendo por que ele disse isso. Não é porque ele canta bué alguma coisa do tipo. A boca cheira. Às vezes... Se ele abrir a boca. Se ele abrir a boca. Você não vai entender. Pra festeira noção, tem dois tipos de kudurista. Aquele que canta bué e aquele que canta com escândalo. Isso. Olha esse cara. O programa vai entrar em sarim. Hoje a dia acabou, chega, já deixa estar. Hoje não estou pra aqui, puto, não estou pra estar. Tô pouco me lixando, se vou magoar. Quando eu te preciso, você nunca... Meu, essa calça dele, isso já nem mais calça. Ele aí tá rimando mal, porque já escreveu, parece. Iás, cadê é isso? E tá falando coisa que não tem sentido. Ai, mas tem noção que nessa calça dele saíram três calções das crianças lá, bicho? O personagem tem a sua imagem. Maquilhagem, maquilhagem. Olha, capta bem a minha mensagem. Não faça da vida um ponto turista. E quando todo mundo aprecia, rapaz... Não existe um original. Pode ter 24 monalisa, mas o primeiro é no tribunal. Que? Monalisa, o primeiro é no tribunal. No tribunal. Tá mesmo... Que? Quando a Monalisa tá lá onde o Lupin tava, tava limpando, hein? É na França. Já tá na França. Não, se calhar nesse ano, tava no tribunal. Já, aí vem também. Agora vou colocar um dos vídeos que mais viralizou, um dos vídeos que mais as pessoas gostam. Um dos vídeos que... Às vezes quando eu publico alguma coisa ou falo alguma coisa, falam... Pepino! Pepino de novo! Pra quem não tá a recordar o meme do pepino, é esse aqui. Pepino! 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 Pepino de novo! Pepino! Assim mesmo a pessoa saiu de casa. Eu não sei porque eu gosto sempre de imaginar nesse sentido aí. A trajetória, aquele pé. A pessoa saiu de casa. Falou, mãe, vou ir trabalhar. Vai, a mãe falou. Tá bom, filho, vai. Pepino! Pepino! Pepino de novo! É trabalho isso? De novo! Pepino! 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 Para, para! É, pá, xei! Vigou no rabo dele! Vigou no rabo da lenda! Vigou no rabo dele e falou... É, pá, xei! Tá vendo? Quando é no rabo, é tipo o quê? É o quê? Vou falar mesmo, vou falar, vou falar. Isso nem direito pra alguma questão aqui. Quando é no rabo, a pessoa grita. Mas quando é pra pedir alguma coisa... Eu sempre tô lá pra dar. Eu sempre tô lá pra dar. Mas quando é a vez dele, você passa assim, um bocado no rabo. Fica junto... Eu sou sensível! Para aí! Fica aí! Meus daquilos! Não esquece! Caralho! Cara do pepino! Ele é dançarino, parece? Nessa imagem que eu parei, ele já tá assim, tá pra ensaiar. Fiz um trabalho grande! Olha o pepino! Sou mal! Lada de pepinos! Um dread! Onde é que ele tá? Vem aqui, um dread! Ei, ei! Então como é dread? Não é por mal, né? Mas eu sinto que, tipo, antes de entrar nesse programa, você, tipo, tem que ingerir alguma coisa, assim... Porque não é possível! A maioria dos convidados, então, então, o comportamento, nem de pessoa que tá aqui! Mas isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo é comportamento de convidado, olha só! Aqui, um dread! Onde é que ele tá? Vem aqui, um dread! Ei, ei! Isso, tá certo mesmo, isso? Então como é dread? Se eu tô te chamar bem, se eu começo a chegar bem... Esse sapato que ele colocou no meu, é, tipo... Minha perna, tipo, ela entra lá quatro vezes! Este como? Como é? Na boa? Na boa, conta-se bem! Vira aí, vira aí à frente! Na boa, conta-se bem! Como é que chama? O teu nome? Mas não é mais artístico! Chorão! Não partiu nada o corpo? Não, não, não partiu nada! Você entra assim, a tua chegada é assim, por quê? Sim, aí é a minha forma de série! Ele em casa entra... Em casa também entra assim! É a forma dele de série! Você imagina um chorão na apresentação, assim, da escola! Agora, ao invés do chorão, entra da pílula! Menos cinco na prova! Isso é impossível, jura! A família está toda de saúde, está tudo bem! Os parentes, os vizinhos... Estão todos calmos, estão todos se perdem! Nenhum vizinho que lhe bota! Se bem gostou do convidado, é como a família? Os vizinhos lá! Os vizinhos lá! Oh, espera aí, e a barba? Oh, meu Deus! É uma falha! Ok! Solta aí, uma das tuas! Sai, me trocam cambalhotas! Ficam agora umas do chorão! O chorão vai mandar agora o melhor dele! O que ele sabe fazer? Olha agora! Boa noite, povo angulano! É só isso! Guarda o prefeito, o novo estilo de Kuduro mais caro! Em cima de nós, já ninguém outrepassa! O peso de todos os Kuduristas já foi tirado às medidas! O chorão está com nervos! O chorão está mal! Está mal! Mas é mal! Conta-se bem, confirma! O filho e o pai mais nervoso! Sempre a subir, sempre a subir, sempre contigo! E também comigo! Estão na propaganda! Estava fazendo propaganda! O chorão foi lá, falou! Falou, mas que não lhe rima! Sempre a subir! Sempre a subir! Comigo e comigo! Comigo? Não! Sempre a subir, sempre a subir! Sempre a subir com ele! E sempre a subir contigo! E comigo! Guarda o prefeito, o vosso admirador e máximo! Brada! A música! Está fazendo propaganda! Vai profeita, não aguenta no quadro profeta do Kuduro! E nem tem possibilidade para competir comigo! Ele tem conhecimento! Está bem! Juro, você não tem entendência! Você foi fazer o quê? Ok! Calma aí! Calma aí! Não é, papai! Eu quero ouvir a tua música! Eu não estou entendendo! Esse é a rima! Meu mesmo é Kuduro! Meu! Não é para você entender! Será que é o seu chorão ou o M-name do Kuduro? Ok! Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Tá bem. E tá aqui a lenda. A lenda. Agora eu vou colocar lenda. Agora vocês vão ver alguém que já devia aparecer há bastante tempo nesse vídeo. Com vocês, Rei do Kuduro. Príncipe para o Negro. Posso te animar? Pode. Ok, ok. Não tem nada ali. Não tem nada ali. Come, 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 não tem nada ali. Sei, sei, sei. Acaba de dar o toque. Posso te animar? Pode, pode. Não tem nada ali. Sei, não tem... Sei, acaba de dar o toque. Sei, acaba de dar o toque. Leda. 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 Tá queimando. Agora eu vou mostrar o Edinaldo Pereira do Kuduro. Edinaldo Pereira do C pra Subir. E essa? Então, Kim. Como é que é? Só um pão no pé. Sua roupa. Esse é de Adidas. Tudo bem, graças a Deus. Esses dois óculos são antigos? Ou você gosta desse estilo? É novo, é novo, é novo. Mas tu só gostas desse estilo? Não, vários estilos que eu gosto. Já comecei com esses óculos assim, não? O que? É, essa galera é raia. É, essa raia que tá batendo em todo o país. É. Tá vendo? Quando você quer vender algum, não transforma aí. Você já sabe que é podre. Vai falar do outro aí. Compra, compra. Isso. Tá batendo em todo o país. Isso, se você colocar, vão te seguir. Não é do barato. É do... Dos correus, não. Não, não é. É do papelão. Não, não, não. É do papelão. Tchau.